Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar da catástrofes universais. Desde 1900, o nosso universo passa por várias crises e a ordem maçônica tem sobrevivido a todas elas. Enfim, estamos aqui para nos ajudar, levar conhecimento e trazer informações a todos vocês. Imagine por um momento que você teria nascido no ano de 1900. Quando você tem 14 anos, começa a primeira guerra mundial e termina quando você tem 18 anos com um saldo de 22 milhões de mortes. Logo depois, aparece uma pandemia mundial, conhecida como gripe espanhola, a qual mata 50 milhões de pessoas no mundo todo. E você sobrevive. Você está com 20 anos. Quando você tem 29 anos, sobrevive a crise econômica mundial que começou com o desmoronamento da Bolsa de Nova York, causando inflação no mundo todo, desemprego e fome. Quando você tem 33 anos, os autoritários da Alemanha chegam ao poder. Quando você tem 39 anos, começa, enfim, a segunda guerra mundial e termina quando você tem 45 anos. O saldo daquela época? 60 milhões de mortes. Imagine então no holocausto, que morreram 6 milhões de judeus. Quando você tem 52 anos, começa a guerra da Coreia. Quando você tem 64 anos, começa a guerra do Vietnã, terminando então somente quando você tem 75 anos de idade. Uma criança que nasceu em 1985, pensa que os seus avós não fazem ideia do quão difícil é a vida, mas eles sobreviveram a várias guerras e catástrofes no universo. Hoje, estamos no ano de 2021. Encontramos com todas as comodidades num mundo novo, no meio de uma nova pandemia. A gente reclama por várias semanas que devemos ficar confinados em nossas casas, mas temos eletricidade, celular, comida, tecnologia, né? As videochamadas, os famosos WhatsApp, Telegram, a qual acaloram nosso coração e ajudam a matar aquela saudade, né? Alguns têm até água quente e um telhado seguro sobre suas cabeças. Mas nada disso existia em outros tempos. Mas a humanidade sobreviveu a essa circunstância e nunca perderam a alegria de viver. Hoje, queixamo-nos porque temos que usar máscaras para entrar em supermercados, em comércios, enfim, até mesmo sair às ruas. Uma pequena mudança na nossa perspectiva pode gerar milagres, pode gerar a salvação da humanidade, pode trazer aí hábitos mais sadios. Vamos agradecer que você e eu que estamos vivos e vamos fazer de tudo que é necessário para nos proteger e nos ajudar uns aos outros. Que possamos viver muito, que possamos ter saúde plena, que possamos ser saudáveis e com certeza que possamos nos ver e nos abraçar e ter aquele forte aperto de mão como sempre tivemos. E com certeza, quando os nossos netos nos perguntarem futuramente, me conte a história de 2021, nós estaremos lá para contar que sobrevivemos a mais uma crise. Tendo isso, a nossa ordem, nossa maçonaria é eterna. Ela é feita por homens como todos nós, como eu, como você, como os nossos sobrinhos demolês, como as nossas sobrinhas filhos de Jó, como as nossas cunhadas e nós dia a dia superamos todas as crises e pandemia a qual nós tivermos em nossas vidas. Saúde, força e união. E vamos seguir sempre adiante. Assim seja com o grande arquiteto do universo.